E aí pessoal, bom, tô aqui mais um vídeo, vou mostrar mais um CD de J-Pop por vocês O que eu vou mostrar hoje é o First Full Album do V.I. ou o Sangri do Big Bang Let's Talk About Love, que é o mesmo nome do mini álbum, o second mini álbum dele coreano, né Ele resolveu fazer o solo debut dele no Japão com esse mesmo nome do segundo mini álbum, lá da Coreia E ele vem em três versões, né, eu comprei esse pelo Siri Japan E ele vem em três versões, essa que eu comprei é a versão A, se eu bem me lembro Que é com DVD e Foro Booklet Aí tem a versão B, que vem CD mais DVD E a versão C, que é Siri Only, que vem pelo menos bônus tracks, né Então vem coisas a mais também que não vem nas outras versões Ele é tipo um book mesmo, né Aqui a parte da frente Ele sensualizando Aqui o sticker com algumas informações E aqui atrás a tracklist, né Então aqui te tem Intro Let's Talk About Love Que é a música featuring The Dragon e o Taeyang Mas aqui ela é só uma intro, então ela é curtinha Todas as músicas aqui são em japonês, né E tem mesmo as featurings, né Que seria DJB Então todas são em japonês E aqui ele colocou o mini álbum coreano inteiro em japonês Mas colocou também Outras músicas que ele já lançou, né Então Strong Baby Que é a primeira música solo dele Que tem featuring The Dragon Que foi de 2008 ou 2009 Eu acho Eu não lembro também VVIP do primeiro mini álbum E essas outras quatro músicas Eu não sei de onde que surgiram Se elas são novas mesmo Ou se ele já tinha gravado, né Então no total a gente tem 12 músicas Um bom número, né Bem legal pra um first full álbum E aqui o conteúdo do DVD Todos os videoclipes É quase todos, né Tem o Gotta Talk To You Gotta Talk To You Korean Version Strong Baby Korean Version VVIP What Can I Do Making Of Do Let's Talk About Love Do álbum E o Music On TV M1 Special VI From Big Band Documentary Então tem bastante conteúdo, né Bem interessante Ele só lançou Gotta Talk To You em japonês, né O videoclip Então Nada mais Normal do que os outros Clipes serem em coreano Aqui no Na tracklist As três músicas É a mais Tem Gotta Talk To You Heart Remixed Version What Can I Do Em japonês E o Let's Talk About Love Em coreano, né É música inteira Com o featuring Do The Dragon Do Taeyeon Aqui ele é mesmo No Photobook, né Aqui A gente tem É um Serial Number Com Um Todo Todo álbum É com esse V Esse I Imenso, né Aqui um aviso Do ID Aqui a gente tem Ele E O CD Que vem Num Plastiquinho Bem melhor, né Bem mais protegido Ele não vem É Sem capinha Nada Com perigo De riscar, né Então ele vem Bem protegidinho Bem legal Aqui no final Tem o DVD Também O álbum Vem Todo Nesse estilo Né Yin Yang Preto e branco CD em preto E o DVD Em branco Uma cor bem legal, né Via Escrito ali Espelhado Aqui É o Photobook As fotos Eu creio que Não se repetem Né Do Minamon Coreano Aqui a gente tem A intro Que ela é curtinha Aqui a gente tem Do lado Ah Os créditos Das músicas Ah Que legal Ele não tá Aqui, né Na Na track Mesmo Ele fica Aqui do lado Então A letra Foi ele Que escreveu Composição Arranjo E as Letras Em japonês Ele escreveu A letra Em coreano, né Aqui uma foto Mais despojada Eu vou falar com você Eu vou falar com você Que aqui Essas canjis Essas letras Acho que é Boku O mitsumete Jijibe Featuring da Ginny Ginny Kin Aquela que Também canta em japonês Come to mind Lovebox Lovebox É bem temático, né Parece uma caixa mesmo Ele Sim Com essas caras Caras de bocas Strong baby Mais ou menos A mesma foto Só que Em Cabeça em posição Diferente Da capa Eu só não lembro se É Featuring Esse ano O The Song Debutou solo Também no japão Né Esse tranq De dragon Ainda não Não debutou VVIP Cada um Com um estilo diferente Né Aqui é a letra da música Ele atrás Aliás O nome da música Cada um Com um estilo diferente I know Essa aqui É Acho que Não é a mesma foto Mas Ele tava usando A mesma roupa No mini álbum coreano I know With Mary J Magic É praticamente Ele compôs o álbum inteiro White love Olha lá Lyrics by É que a última música Eu não sei Ler Esses Kandis So sorry Galera Aquela roupa azul Dele Foi Também ele Que escreveu A letra Aqui os shootings Do clipe Sempre passando Mãos lábios E aqui O final Ele vem Num papel Bem legal Né Bem Resistente Nada que vai Rasgar tão fácil E bom É isso galera É Como eu já falei Eu gosto bastante Do Sangri Né Ele é o meu Preferido Do Big Bang E eu não podia Deixar de comprar Esse álbum Japonês Né Adoro Comprar coisa japonesa Então Definitivamente Eu não poderia Deixar de comprar E fica aqui a minha dica Quem não puder Né Pelo menos Comprar a versão CD Que vem bastante Música Eu acho que são 14 Mais ou menos 14 ou 15 Músicas Que vem Então Vale bastante A pena Né E é isso Quem curtiu Dá um curtir aqui embaixo Se inscreve no meu canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Vou deixar as fotos Da minha coleção Aqui na descrição Nos links Que estarão aqui E quem tiver Críticas Dúvidas Sugestões Algum pedido Pode escrever Uma mensagem Para mim Ou um comentário Aqui embaixo Assim que puder Eu leio E eu respondo vocês Tá certo Continue incentivando Quem puder Com o proceder Dos seus artistas favoritos Para ajudá-los E é isso Muito obrigado Por assistir galera Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E até a próxima Falou